Liga, sou o Minas, Rio, Brasília, gente, olha só a tuitada do Calil, o Calil é o CEO, né, da Liga, não esperavam que a gente, que gente do bem, tivesse a audácia dos canalhas, meu filho não é, não foi, nunca será nada ligado ao mundo do futebol, por que que o Calil deu essa tuitada? Calil sempre foi muito próximo do Deuner, sempre se deram bem ali nos bastidores, o Calil sempre elogiou o Deuner, mas a partir do momento que a Suminas desafiou a CBF, o Deuner começou a se afastar um pouco do Calil e deu a entender que o filho do Calil estava trabalhando para a Liga. É, o Calil, o filho do Calil, o João Luiz Calil, além do sobrinho do Calil, que é o Ricardo Salum, acompanharam o Calil em algumas reuniões, segundo o Alexandre Calil, para dar uma assessoria jurídica, uma assessoria técnica, sem nenhum vínculo, sem nenhum recebimento. Como o próprio Calil falou, Léo, a Liga não tem CNPJ, não tem nada ainda oficial, assim, no papel para contratar funcionário, por exemplo. Então o João foi como convidado para ajudar na tabela, nas datas, no calendário. Agora, se o filho dele estivesse trabalhando com alguma coisa, que problema que tem? É, o Calil acha que a insinuação, que o vazamento dessas coisas é por parte da CBF, exatamente para desestabilizar a Liga. É, mas vamos supor, eu, meu filho está vindo e está fazendo direito. Qualquer coisa que eu for fazer, eu vou levar meu filho, eu confio nele plenamente, não vejo problema nenhum nisso, falta de ETA, nem nada, pelo contrário. O que você confia mais na sua vida, se não um filho? É, então eu não vejo mal nenhum nisso, a CBF está desorientada, porque trabalha muito mal, e se uma Liga bem organizada for feita, vai atrapalhar muito a CBF. Então fica atirando para todo lado, agora que acho que isso aí não arranha em nada o Calil, nem o filho dele. O Deonero já confirmou, né? Confirmou que não vai à Argentina. Não vai à Argentina com medo de ser preso também, né? Porque não pode viajar. O Deonero não sai do país, né? E o Calil lembrou disso, pelo menos ele não está indo nem em Piracema, porque o delegado lá é bravo, viu? O Calil falou, eu posso sair do país, e todo mundo aqui da bancada pode, agora a CBF começou a mexer os pauzinhos dela, publicações em vários veículos de imprensa, dando a entender que a Liga está abalada, que os clubes não estão se entendendo, então a CBF é muito forte nos bastidores, mas hoje tem reunião no Cruzeiro para os clubes se organizarem melhor. 12h30 no Barro Preto, o Calil vai matar um sonho antigo dele. O que é isso é um sonho? De entrar na maior sede do maior clube do estado de Minas Gerais. Será bem recebido, Calil, será bem recebido. Cafézinho, sul? Cafézinho, sul, tem, tem as sete chaves, viu? Tem uma estrutura fantástica, que ele só não vai achar nada lá, vai achar uma taça, por exemplo, que o Cruzeiro conquistou em cima do Galo a nível nacional, isso ele não vai achar. Várias, várias taças. Realmente, realmente... Volta pro assunto, né? Você quer gravar o Calil, você tem que dar um pouco mais do que cafezinho e tal? Não, eu não gosto de uma coisa, né? Vai ser bem recebido. Mas, cigarro não, quem parou de fumar. Não, cigarro não. Aproveitar que você está aí.